Estou abrindo uma loja de aliviadores de estresse bons! Aliviadores de estresse ruins! Oi! Somos vizinhas agora! Há algo errado? O quê? O teste é amanhã! Eu tenho que estudar pra ele! E ler todos esses livros! Ela está realmente estudando pra um teste? Boba! Você sempre pode fazer uma folha de cola! Esprema uma bola aliviadora de estresse! E escreva a fórmula que você precisa nela! Ashley! Você precisa relaxar! Ah! Isso é pra mim! Obrigada! Há uma folha de cola? Isso é engraçado! Estou estudando aqui! Brenda! Posso brincar com seu squish? Claro que não! Tudo bem! Nesse caso, vamos fazer um desafio! Vamos ver quem pode fazer um squish mais rápido! Pegue argila! Tudo bem! E molde um ovo! Ah! Por que fazer tudo isso quando você pode usar um ovo de verdade? É só pintá-lo! Coloque o ovo de argila em um palito! E cubra com esmalte em gel! Agora só temos que secá-lo sobre uma lâmpada ou ver! Eu consegui! Terminei! Como está seu squish, Brenda? Eu já acabei há muito tempo! Espere! Vamos trocar primeiro! Aqui está meu squish! Meus dedos adoram! Eu vou tentar também! Quê? Isso é um ovo de verdade? Brenda! Um aliviador de estresse feito de canudos! Não! Preto não! Eu só preciso de cores bonitas! Só usaremos as partes flexíveis! Corte um canudo! Conecte as extremidades! E faça um anel! Agora adicione peças feitas de outros canudos! Você não vai entrar, canudo chato! Ah, preto! É minha cor favorita! Eu fiz um colar elegante para mim mesma com canudos! Posso ter esse colar? Aqui estão meus clientes felizes! Um balão é o melhor aliviador de estresse! Pare de arruinar meu cabelo, Brenda! Eu tenho mais balões! Ah, sim! Brenda! Por que você está me assustando? O que é divertido? Eu vou te mostrar a diversão! Dobre uma folha de aveal, meio! Traz-se a fita adesiva! Adicione um círculo menor! Desenhe asos triangulares e patas na parte inferior! Desenhe detalhes com um marcador e trace o contorno! Cubra a peça com fita adesiva! Cubra dois pedaços e um bico! Adicione um pedaço de fita de dois lados onde o bico está! Cole as duas metades juntas! Bem, Brenda! Não é irritante! Tchau, pato! Por que você fez isso, Brenda? Você não deveria ter tocado no meu pato! Ashley, olha o que eu tenho! Ah, doces! Compartilhe comigo! Eu não! É tudo pra mim! Por favor! Não! Estão realmente desejando doces! Pelo menos um! Vamos, Brenda! Eu inventei alguma coisa também! Encha pequenos balões com sabão líquido! Amarre-os! Coloque em uma tigela de água e adicione sabão a ela para fazer muita espuma! Lave os balões em espuma por alguns minutos e coloque os balões em um guardanapo! Remova o excesso de espuma! O toque final! Polvilhe os balões com spray de cabelo e cole-os juntos! Polvilhe os balões com spray de cabelo e adicione sabão! O que você tem aí? Meu doce é melhor de qualquer jeito! Polhas de sabão são o mais leve aliviador de estresse! Ei! Pare com essa festa de bolhas! Vamos, Ashley! Me devolve os canudos! Corte os canudos em pequenos pedaços! Cole-os em uma forma de diamante! Modele uma flor! Cole-o em um palito! Aqui está a minha flor mágica para bolhas de sabão! Tome isso, Ashley! Todas essas bolhas de sabão! Brenda! Pare de soprar em mim! Aqui estão suas bolhas! Você é má! Você está sempre me perturbando! Eu vou te mostrar uma coisa agora! Esse pincel de silicone realmente precisa de olhos! Cole com cola quente! Desenhe uma bolsa com um marcador! Cole uma decoração! Aqui, olha! É tão mau quanto você! Olha! Eu sou a Brenda Má! Então essa é uma molenga como você! Sou a doce chata Ashley! Eles são realmente nós! Esse bebê é tão fofo e feliz! E essa é minha gêmea! Uma lista das minhas boas ações! Ei! Controle o barulho! Minha caneta! Eu pedi pra você controlar o barulho! O quê? Meus canudos! Mander a calma é a chave! Preciso de muitos canudos! Vou deixar a parte flexível! Cole uma recarga de caneta dentro! E junte os canudos! Minha linda caneta de alívio de estresse está pronta! Já que Brenda não pode me ouvir, vou escrever uma mensagem pra ela! Silêncio, por favor! Aham! Vai sonhando! Bem, vou pegar emprestado um dos seus tubos pop! E aí? Fique quieta! Obrigada! Obrigada! Meu bate-avião está pousando! Ush! Olá, meus quatro seguidores! Como vocês pediram muito... Ashley! Sai do meu caminho! Bem! Seu avião está prestes a cair! Opa! Está prestes a atingir a tempestade Brenda! Meu avião! Você destruiu! Não chore! Shh! Não! Tudo bem! Vou dar uma nova vida ao seu avião! Dobre um pedaço quadrado de oito centímetros de papel preto na diagonal! E em seguida, dobre-o novamente ao longo de outra diagonal! Dobre cada canto do quadrado! Em seguida, dobre a peça ao meio! De um jeito e de outro! Monte a peça em um quadrado duplo ao longo das bordas! Deixe sobras! Dobre os bolsos que você tem para fazer um retângulo! Copie em dois lados! Dobre a borda inferior assim! Marque a linha de dobra! Dobre os cantos de dentro! Abra! E estique os triângulos laterais! Junte os lados para que você tenha um coração! Desdobre os triângulos livres para que você obtenha bordas livres! Esses serão os spikes! Dobre as bordas para dentro! Dobre as extremidades laterais e estique-as! Estique as bordas da pirâmide central! Faça alguns spikes de origami assim! Aqui! Confira essa pulseira linda com spikes! É pra você! Sério? Obrigada! Uau! Que bebezinho fofo! Sim! E eu vou beber dele! Eu também quero um! Ok! Eu vou compartilhar com você! Não! Eu quero um preto! Tudo bem! Aqui está um fofo e pequeno bebedouro do mal pra você! Uau! Meu sonho se tornou realidade! Nossa loja de alívio de estresse está finalmente calma! Qual é o seu aliviador de estresse favorito? Uau! Legenda por Sônia Ruberti